Olá, tudo bem? Marcelo Akira por aqui com mais uma dica de construção residencial para você. No vídeo de hoje eu venho responder a pergunta da Paula e ela deixou a seguinte pergunta para mim. Marcelo, quando eu compro um terreno, a prefeitura faz a avaliação do lote e no documento da prefeitura tem esse valor, esse valor X avaliado por ela. Mas quando eu entro com o financiamento, o engenheiro da caixa, ele vem avaliar o lote também? E se ele vier avaliar, por quanto que ele avalia? Pelo valor que a prefeitura já avaliou? Então, antes de responder essa pergunta, eu vou te contar uma história. E lá por 2012, 2013 mais ou menos, eu construí uma casa e a gente fez todo o processo para o cliente, desde os projetos, alinhamento dos projetos, a parte de documentações para financiamento e a construção da casa. Acontece que nós tivemos um pequeno problema na hora de montar os documentos. E que problema foi esse? Tem um loteamento aqui em Campo Morão que a prefeitura avaliou o terreno, se eu não me engano na época era por 55 mil reais. Não tenho bem certeza, mas era algo em torno disso. O cliente pagou 87 mil reais no terreno e a caixa econômica avaliou por 70. Então vamos lá, a prefeitura avaliou por 55, o cliente comprou esse terreno de um terceiro, não lembro se foi de loteador ou de um terceiro, por 87 mil. E quando a gente entrou no financiamento, ele foi avaliado por 70. Então como que funciona esse processo? Eu faço o projeto, mandamos o projeto para a prefeitura, esse projeto ele é aprovado, montamos todos os documentos do financiamento, mandamos toda essa papelada para a caixa econômica. O primeiro passo que a caixa econômica faz para te liberar ou não o financiamento é pedir para que o engenheiro, um fiscal ou dela, venha até o seu terreno para analisá-lo, para avaliar. O que esse engenheiro vai avaliar? Ele vai avaliar a distância até o centro, a proximidade de hospitais, proximidade de escola, se está perto ou longe de vias rápidas, de vias de fácil acesso, próxima rodoviária, aeroporto, teatro. Ele vai fazer uma grande análise da redondeza onde está localizado o seu terreno para ele poder avaliar. Existem métodos, existem normas para que seja feita essa análise. Se o fiscal morar na sua cidade, ele vai entender muito mais do cotidiano dessa cidade para poder avaliar melhor. Se por acaso esse fiscal não morar na cidade onde está o seu terreno, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fazer uma análise, ele vai entrar em contato com algumas imobiliárias, ele vai ligar talvez para alguns terrenos que estão à venda na região, no mesmo loteamento, no mesmo bairro que encontra o seu terreno, para ele poder tirar uma média de quanto está custando o seu terreno. Acontece também que existe uma questão mercadológica, que é especulações imobiliárias, demandas de oferta e procura, tudo isso influencia diretamente no valor que você vai estar pagando no seu terreno. Então, para esclarecer, nós temos um valor que a prefeitura avalia, a gente chama isso de valor venal. É aquele valor que a prefeitura entende como sendo o valor do terreno em si, sem essas especulações, sem oferta e demanda, sem todas essas questões imobiliárias. Tem a questão imobiliária, então tem a demanda de compra, tem a valorização do imóvel e tal, então é uma outra questão. E tem o valor que a caixa econômica avalia. A gente nunca sabe qual é o valor que a caixa avalia, mas, em geral, ela sempre tende a avaliar acima do valor venal, que é o valor que a prefeitura nos apresenta, e um pouquinho abaixo do valor de mercado. Por quê? Porque a gente não pode levar em consideração a especulação. Especulação imobiliária é um valor que acresce no seu terreno, mas que não faz parte do seu terreno mesmo. É uma questão de oferta e procura ali, de valorizar um pouco mais ou um pouco menos determinada região. Paula, então funciona assim. Eu espero ter te respondido, espero que tenha sanado em suas dúvidas, então o fiscal vai no seu terreno, e, em geral, ele não vai avaliar o seu terreno pelo valor que a prefeitura avaliou, que seria o valor venal. Ele sempre vai tentar se aproximar o máximo possível do valor de mercado. Para finalizar a história que eu te contei, que a prefeitura avaliou por R$55, o fiscal avaliou por R$70 e ele pagou R$87, eu tive de entrar com o processo na Caixa Econômica, eu recolhi, se não me engano, na época foram cinco avaliações das imobiliárias aqui da cidade, e todas elas avaliaram o terreno com as questões mercadológicas. Então, uma avaliou por R$90, outra avaliou por R$85 e ficou nessa média. É muito próximo daquilo que o meu cliente tinha pago na época. Aí eu mandei abrir um protocolo na Caixa Econômica e apresentei isso. O que eu consegui fazer? Dos R$70 mil, eu consegui subir um pouquinho para R$77 mil do valor avaliado. Acontece que não teve conversa. Nos outros vídeos eu explico muito bem isso. A questão da entrada do terreno, a questão do valor de entrada que a gente precisa dar para a Caixa Econômica, e eu já estava considerando esses R$87 mil como entrada. Acontece que o fiscal avaliou, por agora, depois que eu entrei com esse processo lá na Caixa Econômica, avaliou por R$77 mil, ou seja, R$10 mil a menos. Logo, meu cliente, além do terreno, ele teve que entrar com esses R$10 mil para a sua construção. Tá bom? Se por um acaso você não entendeu esse processo, essas continhas que eu fiz aí, deixe um comentário aqui para mim, que eu ter o prazer de esclarecer isso. Certo? Então, se você não sabe, esse vídeo faz parte de uma série de 500 vídeos, são 500 vídeos consecutivos. Todos os dias eu tenho postado um vídeo novo aqui com dicas de construção residencial, com dicas de financiamento, um pouco do meu dia a dia lá no escritório, um pouco do meu dia a dia nas obras. E esse desafio se encerra lá no dia 12 de setembro de 2018. Então, nós temos longos dias ainda aí, muito conteúdo para passar, muita informação para te passar. E se você acha que isso tem sido relevante para você, me ajuda a divulgar essa mensagem para o maior número de pessoas. Lá nos meus stories, no meu Instagram, se você não me segue, aqui embaixo tem um link. Eu me dei um outro desafio, que seria chegar aqui no YouTube com 500 inscritos até o dia 16 de julho, ou seja, mês que vem. Então, eu tenho aí, hoje nós estamos com 244 inscritos, se eu não me engano. Então, eu lancei um desafio, e esse desafio vai para você, porque é você que me ajuda. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, me ajuda a bater essa meta aí dos 500 inscritos até o dia 16 ou 17 de julho. Então, daqui a 30 dias. Certo? Então, é isso. Um forte abraço e até amanhã, nosso próximo vídeo.